Primeira coisa, eu quero dizer que eu estou orgulhoso de vocês, tá? Porque até o momento não houve ninguém me atacando por motivo nenhum Isso significa que eu consegui trazer o conteúdo de homebrew Sem necessariamente ficar trelando isso a destrava, saca? Então uma coisa que eu vou sair apagando tudo sem ver nem nada É a galera comentando Ah! A Nintendo no Brasil é só desbloqueada A Nintendo tem que ser pirateada, ela merece Ou gente criticando sem ao menos ver o vídeo aqui, tá? Porque essa não é a intenção Aqui a gente dá para conversar, a gente brincar e ver o que de novo O que diferente dá para fazer com o Nintendo Switch modificado, saca? Sem contar que o Nintendo Switch V1 hoje em dia é a coisa mais rara do mundo Então tem muita coisa que eu vou mostrar aqui Que não vai dar para a galera fazer, entendeu? Então, sei lá, velho Critério, tá? Isso é importante para caramba E a Switch OLED Cheio de jogo Baixando aqui o Fortnite para jogar ele com moto sem construção, tá ligado? O que? Tem jogo para caramba, fora os que não estão baixados da eShop, né, velho? Tem aqui também, ó A pilha de jogo de Nintendo Switch, mídia física original Aliás, fora os que estão emprestados com a minha namorada Se eu estivesse frustrado, que exesse bloquear o videogame só para poder piratear Eu tinha que destravar desse, mano Não comprado um outro Nintendo Switch É muito mais caro que só destrava Para poder ficar jogando os jogos em pirata Pelo amor de Deus, velho Na moral, não preciso disso mais não, velho A graça da parada tá em jogar em Skyrim em português, os Zeldas que eu tenho em português, tá ligado? Mario Odyssey e por aí vai, véi. Wolfenstein 2 até hoje não tem tradução pra ele, tá? Eu joguei esse jogo aqui no Nintendo Switch totalmente em inglês. Infelizmente, perdi aquela promoção que me daria finalmente o Doom 2016 pra eu completar minha coleção de Dooms em mídia digital, né, véi? O Eternal, lembro que eu paguei full price nele. Foi quase 300 conto, mano. Nossa Senhora. Isso em mídia digital, tá? Porque ele não tem mídia física. Cara, dependendo do bolso, o console cabe inteiro. Aí você leva num bolso um console e no outro os Joy-Cons. E eu tô aqui no sacolão com a minha tia, mano. Sim, o vídeo de hoje vai ser num sacolão. Cadê minha máscara, véi? Vai. Peguei aqui a safada. Mas o que que pega? Meus jovens, eu queria muito aquela câmera que tem aquele suporte pra ombro, tá ligado? Que eu posso colocar ela aqui e conseguir me movimentar pelos lugares ou pela casa sem precisar de estar com o celular na mão, saca? Me ajuda bastante a fazer umas coisas diferentes. O sacolão tá cheio, hein, véi? Putz, grila. Eu tava querendo mesmo era comprar um brócolis pra achar no forno. Mas cadê o brócolis? Compraram tudo. Olha só, um carrinho novo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, véi. Eu queria ter um desse em casa, na moral. Não sei pra que não, mas só queria mesmo. Enquanto a minha tia tá ali fazendo compra, se liga, eu tô aqui jogando um Pokémon Lergen de Jaceus traduzido. Eu acho que essa é a melhor coisa que tem no Switch destravado, jogar os jogos em português. E o legal do meu serviço é que também dá pra eu fazer ele em qualquer lugar, mano. Até no sacolão, né não? Mas eu quero mostrar pra vocês como é que o meu Nintendo Switch tá agora, tá ligado? Porque eu mostrei pra vocês o Android, mas o sistema dele eu não mostrei não. Esse aqui foi um tema que eu criei há muito tempo atrás, tá? E eu criei ele baseado no tema branco, pra ficar mais bonito. Se eu colocar o tema preto, ele fica estranhão, sabe? Eu acho ele melhor no tema branco. Quer ver, ó? No modo de descanso também. Ele dá uma clara... Ó, véi, ficou bacana também. Não sabia que ia ficar legal assim, não. Mas esse degradê aqui na imagem eu criei baseado no tema preto, tá ligado? Tenho todos os jogos aqui já traduzidos. Eu acho que o único que eu não traduzi, mas por falta de interesse mesmo, foi o Donkey Kong e o Crash, né? Mas o Zelda, o Pokémon, o Super Mario Odyssey, o Kirby, o Metroid Dread, estão tudo traduzidos. Fora aqueles que não tem tradução tipo Roller Coaster e o Hot Wheels, né? Que ele já tá em português, como o Lego Star Wars também. E o GTA, né, cara? Ele tá em português. Bom, o Switch é de fato pau pra toda hora, tá ligado? Até pra quando você estiver no sacolão. Esperando o pessoal fazer compra. Cara, eu sempre quis fazer isso, na moral. Mas o Matinha me deu um esporrão aqui, tá ligado? Eu tive que parar. Mas o Kirby é um jogo que não precisa de tradução. Já que tem muita pouca coisa escrita nele, é um jogo mais que você tem que curtir. Porque ele já basicamente começa no jogo, entendeu? Então, o da hora do Kirby é que ele é um jogo diferente, estranho. E é legal exatamente por ser muito estranho, cara. Na moral, o Kirby no mundo pós-apocalíptico, cara. Bom, o Switch agora, ele é só um tablet normal e um tablet pequeno, sabe? De 5.5 polegadas, eu acho. Ou 5, sei lá. Mas quando você coloca o Joy-Con nele, ele começa a chamar muita atenção, velho. Porque ele é muito grande. Mesmo porque o Joy-Con é o que identifica o Nintendo Switch como um Nintendo Switch. E não mais como um tablet só. E há uma dica muito importante. Um inscrito me perguntou ontem, num desses vídeos que eu postei por último. Como que remove permanentemente esse tablet mode do HB menu. E o que que pega? O Album é um aplicativo que não executa com todas as funções gráficas e de hardware do Nintendo Switch. Então aqui, por exemplo, se eu entrar em qualquer homebrew, tipo FTP e pá. Se eu voltar no botão home, ele fecha, tá ligado? Ele não volta, ele não entra em descanso. Então pra isso, a gente precisa de utilizar um jogo como cobaia. Apertando o R e executando o jogo. Daí, o HB menu vai abrir com todas as funções do videogame. Tanto que se eu voltar aqui pro menu principal e voltar aqui no Kirby, o HB menu ainda tá aqui. Então eu consigo, por exemplo, utilizar o RetroArc sem ele crachar, entendeu? Tanto que existem informações pedindo pra você não abrir RetroArc ou qualquer tipo de emulador. Seja esse ou PSP, por exemplo, pelo Apple Edge Mode. Porque não funciona. O Album, ele não precisa de utilizar a placa gráfica do videogame pra funcionar. Bom, eu queria testar o God of War aqui nesse console, velho. Porque já tem muito tempo que eu não vejo como que é a emulação de PSP no Nintendo Switch, velho. Mas é que tá rodando bem, velho. Quando o jogo roda mal, a gente já percebe nesse menu aqui. Se ele tiver lagando, ele vai mostrar que tá ruim aqui, tá ligado? Vamos melhorar a configuração aqui? Se eu não me engano, esse Nintendo Switch, ele não tem suporte ao Vulkan. Mas ele não precisa disso, tá ligado? Vamos colocar aqui. Duas vezes PSP, frame skip. Sem frame skip. Vamos só colocar duas vezes PSP pra ver o que que pega aqui. Volta, meu filho. Ih, travou. E ainda tá rodando, hein? Duas vezes PSP, safada. Bom, na real, ele não salvou a configuração aqui. E ele travou de novo, aí que loucura, velho. Você tá de sacanagem, velho. Na hora que o jogo ia começar a funcionar. Mas isso é apenas uma das coisas que acontecem quando a gente tá usando o Homebrew. É muito normal você tá jogando emulador, ele funcionar bem. Do nada, durante o jogo, ele crashar, tá ligado? Ou, sei lá, você tenta abrir um jogo, ele crasha. E quando você tenta de novo, ele funciona. É assim, velho. Talvez seja também a versão do emulador que eu tava usando. Porque agora eu vi que ele mudou a resolução pra duas vezes. Agora eu vou dar um new game aqui e ver o que que pega, ó. Speed, alternate. Encelera, acelera, acelera. E é assim que a gente crasha o God of Force, tá ligado? Eu acelerei aqui. Aí a tela ficou branca. O que que pode acontecer? Crashar. Bom, essa que aconteceu no God of Force, tem que acelerar ela até um pouco antes do jogo começar. Aí ele não crasha. Vamos tentar de novo. Eu sei que essa é a coisa mais estranha do mundo, tá ligado? Mas quem é pai sabe como entender de qual bosta é de qual filho. Por exemplo, essa bosta gigantesca aqui, ó, é do passarinho. Porque só ele caga desse tamanho. E essa aqui, toda amiguinha, é da biloca. Porque a biloca caga muito, saca? Mas ela caga em pequenas poções. Esse aqui fazer dois cocôs por dia. Mas é cada bolota desse tamanhão, vocês têm que ver, velho. Aí, ó. Vamos acelerando aqui. Até chegar na hora que o Kratos falar I can't change. Beleza? Agora, eu posso soltar. Aí, ó. Quer ver? Olha o FPS volando ali. Ficou branco. E... Crashou de novo. Maldição! Aí, ó. Você percebe que o passarinho gosta de você? Quando você faz isso aqui. Vem cá, biloca. Sobe aqui, filha. Tá vendo? Ela vem. Agora, o passarinho... Vem cá, filho. Ele vem também. Tá vendo? É sem vergonha demais. Você tá doido. Vamos tentar agora sem fazer a aceleração de vídeo. Eu acho que quando rola a cutscene... Ah, mano. Crashou de novo. Desisto, vai. Chega. Mas, em relação aos homebrews aqui, nós temos bastante coisa aqui, tá ligado? As que mais me importam são a FTP. Porque eu não fico passando coisa pequena, mas... Tirando cartão de memória, botando no computador, etc, etc, etc. Eu posso fazer isso também pelo... A E-Cat, né? Que ele tem agora a opção de a gente conectar o console via USB e pegar as informações por lá, né? Funciona muito bem a propósito. Mas, tipo, tradução de algum jogo que eu botei aqui, eu passo pelo FTP, velho. Rapidão. Pelo próprio celular mesmo. Inclusive, ontem eu baixei um tanto de tradução. Eu baixei tudo pelo celular... Do celular para o Nintendo Switch, né? Tema. Essas paradas aqui, ó. O Moonlight é pra gente fazer streaming pro computador. Deixa eu ver aqui. Esse NX Temes é pra gente colocar tema. PSP. Reboot to Payload, que faz a gente voltar pro E-Cat, né? Não é necessário aqui se a gente colocar pra rebootar e segurar o botão mais. Eu acho que ele já vai direto pro E-Cat. RetroArc. Si, CLK. Aqui nós temos o Syscom, né? Eu acho que é o Syscom ou aquele... Como é que chama? Mission Control. Que serve pra gente colocar controles que não são do Nintendo Switch, sincronizado via Bluetooth aqui ou pelo cabo direto na dock, tá ligado? A destrava expande muito o potencial do console, tá ligado? Muito potencial. Tem muita gente que acha, bate o pé, bate a cabeça na parede. Vai desbloquear seu Nintendo Switch, seu pirateiro. Vai rodar jogo pirata. Toma banho, mano. Vocês perceberam que em momento algum desse vídeo, eu falei sobre pirataria? É esse o ponto. Sem contar que quando você bota um tema nele, independente da forma que ele tá, o seu Nintendo Switch, ele vai automaticamente ser diferente do de todo mundo, tá ligado? Só pelo fato do tema ser diferente, cara. Teve uma parada que um membro do nosso grupo lá do Facebook comentou que a Nintendo não atualiza tema nem nada, porque eles podem ter medo de aparecer alguma brecha de destrava via alguma atualização dessa, saca? Porque acontece muito. O 3DS, por exemplo, uma destrava dele era utilizada com algum jogo que a gente baixava no shopping, né? O jogo era exploitável. Não sei como que a galera descobre uma parada assim, tá ligado? Parece que a pessoa faz o jogo já sabendo ou já com a instrução do exploit pra poder abrir brecha pro videogame se destravar, sabe? Acho que é, sei lá do que, subnautica, subsurface, é um trem de submarino que tinha lá. Aí você baixava e ia lá, fazia uma bagunça danada e o videogame se destravar, né? É o que a gente chamava de... Chama? Data Frog, nossa senhora. Frogminder. Isso. Agora uma coisa eu vou falar com vocês, velho. Esse R-Type Final 2 é um jogo que é muito bom, tá? Eu comprei ele quando lançou no Nintendo Switch. E depois que foi passando o tempo, eles foram lançando DLCs. Se a gente for contar, as DLCs são mais caras. Se você tiver o pacote completo de DLCs, fica mais caro do que o próprio jogo, velho. É sério. Tem muita fase extra. Eu lembro que eu terminei o jogo e ele acabou sem pé nem cabeça. Mas é porque eu não tinha as DLCs. Foi daí que eu fui adquirindo as DLCs pra finalizar o jogo completamente. Ele é muito, muito, muito difícil, velho. Ah, é safada. Vamos abrir aqui o RetroArc. Porque o RetroArc também tem emulador de PSP. Daí nós vem cá na pasta PSP. E eu acho que eu entrei na pasta errada. Safada. E abre o Deus da Guerra, Ghost of Sparta. Cadê aqui? Paraná? Pururu? Não tem aqui só no PSP. É porque o core do PSP não está baixado. Eu baixei o pacote completo do RetroArc. E é um absurdo. Não tem o core do PSP. Que safada. E, ah, voltando nos jogos aqui. Esse Hot Wheels Unleashed é um jogo que eu estava pra comprar há muito tempo, tá ligado? Eu só comprei ele porque ele tem alguns dos carros do Hot Wheels Acceleracers, velho. Tipo o Best Line, o Deora 2, o RD-09, que era o carrinho dos racing drones. E, putz grila, é um joguinho muito legal, cara. Nossa Senhora! Bom, eu ainda tenho que mostrar o Linux rodando aqui pra vocês verem, cara. É a coisa mais louca do mundo. Bom, galera, ritual padrão. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Nem os próximos vídeos dessa série de Homebrew. Tem muita coisa nova pra mostrar pra vocês, velho. Putz grila. E sim, eu vou botar o emulador de PSP pra funcionar. É porque hoje não é o dia de fazer isso. Então eu nem cheguei a testar nada. Tem que configurar as paradas, botar pra funcionar e a gente ver como é que tá as coisas. Mas nós temos que lembrar também que o Nintendo Switch tem um processador de 2015. Então muita coisa que eu já mostrei aqui vai tá igual o Tava antes, entendeu? Porque tem muita coisa que não depende só da atualização do emulador. O dispositivo tem que aguentar fazer também, né, velho? Mas ele aguenta rodar PSP de forma interessante. Vamos ver se isso aqui roda Play Doh, 3DS, o Dreamcast. Porque o Dreamcast tem uma diferença muito cabulosa entre o sistema Horizon e o Android, tá? É sério, cara. Eu acho que essa é a mudança gigantesca que a gente tem em relação à emulação de Nintendo Switch, mano. Tem muita coisa que no Android funciona muito, muito melhor do que na Horizon, velho. Quando eu falo Horizon, é o sistema original do Switch. É só pra não ficar falando. Ah, sistema original do Switch o tempo todo. Tem muita coisa que o jogo tem que ficar com mais coisa, né? Tá, tá, tá. É só pra vocês.